Você viaja, leva o telefone e não perde contato com ninguém. Uma grande facilidade oferecida pela tecnologia. O problema é que junto com a conta vem uma desagradável surpresa, já que as ligações feitas fora da área de cobertura da operadora contratada são bem mais caras. Quem explica os detalhes é a repórter Priscila Meziano. A tecnologia avança a um piscar de olhos. Quem poderia imaginar que um dia seria possível falar de qualquer lugar do planeta usando um telefone móvel? Hoje, até quando estamos de férias numa praia, não deixamos o aparelho de lado. Aí, haja dinheiro para pagar os custos das ligações. O motivo desse aumento na conta, quando viajamos, é a utilização do serviço roaming. Luciana trabalha numa agência de turismo em Brasília e percorre todo o país e exterior. A diretora comercial sabe bem quanto pesa no bolso usar o celular quando está fora de casa. Hoje, você resolve todos os problemas em qualquer lugar do mundo que você tiver, mas custa bem caro. E toda vez que eu viajo, a minha conta, pelo menos em 4 ou 5 vezes, o valor do que quando eu estou em Brasília mesmo. O roaming é ativado toda vez que o usuário sai do estado onde contratou o serviço, mesmo dentro da área de atuação da empresa de telefonia. Quando o cliente vai para uma outra região não coberta pela operadora, uma outra entra em cena. Isso ocorre automaticamente por conta de uma parceria firmada entre as empresas. O serviço é pago da seguinte maneira. A concessionária contratada pelo cliente faz a cobrança e repassa o valor para aquela que, de fato, realizou as ligações. Existe uma forma que as empresas encaminham mensagens de texto quando a pessoa ativa o seu celular na cidade visitada. Mas é muito importante que todos saibam ou leiam as mensagens, conversem com as empresas, se você vai fazer uma viagem muito longa, se você vai ficar umas férias, por exemplo, no Nordeste, que vocês conversem com as empresas e saibam os preços dessa visita em outro lugar. Nem todo mundo repara, mas na conta de telefone está discriminado. 25% do total são impostos. O valor já vem embutido e é uma das maiores alíquotas cobradas no país. Empata com a de energia elétrica. Essa tal tributação é a chamada de ICMS. O ICMS é o imposto dos estados e é o mais importante imposto, não só dos estados, como é, em arrecadação, o imposto tributo mais importante na estrutura tributária brasileira. Porque 25% do valor do ICMS é distribuído com os municípios dos respectivos territórios. Por causa desse imposto, a Brasil Telecom resolveu entrar na justiça. A pretensão era deixar de pagar o ICMS sobre serviços que prestou na modalidade roaming. A operadora argumentou que a cobrança deveria ser feita no local onde o serviço é contratado. Mas, ao seguir um entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça na telefonia fixa, a primeira turma negou o pedido. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que a concessionária não pode responder por chamadas que não efetivou. Este advogado destaca que o artigo 70 do Código Tributário Nacional é claro quanto a essa questão. Para a legislação tributária, quem deve pagar o tributo do ICMS, nesse caso, é a empresa que prestou o serviço. Porque ela é que vai se beneficiar, em última instância, do dinheiro que será transferido por aquela empresa que contratou com o consumidor. E explica o porquê dessa regra. Quando você tem a correta verificação de quem prestou o serviço e de quem recebeu e pagou o tributo, você consegue comparar a carga tributária com que foi paga e o patrimônio daquela empresa que está sendo constituído. Se não houver uma proporção do tributo e do patrimônio, alguma coisa está errada. E essa verificação não pode ser feita se o tributo for recolhido por uma outra empresa que não prestou o serviço. Não adianta tentar transferir a responsabilidade à concorrente. É mesmo a empresa que completou a ligação que deve pagar o imposto. Você sabia que existem atualmente cerca de 242 milhões de celulares ativos apenas no Brasil? É isso mesmo. O país tem mais telefones portáteis do que habitantes. 41 milhões desses aparelhos têm a função de acesso à internet. Detalhe que explica o resultado de uma pesquisa feita por uma empresa americana de tecnologia. De 2010 para cá, o número de conexões móveis à rede mundial de computadores por aqui subiu de 15 para 500 milhões. A nova ferramenta tem sido usada para todas as finalidades. Ler e-mails, participar de redes sociais, tirar dúvidas e também aprender. Segundo a empresa Google, as pesquisas ao site por meio de celulares cresceram mil por cento nos últimos dois anos. O principal motivo foi a redução dos valores cobrados, principalmente nos planos pré-pagos. Uma das operadoras brasileiras oferece o serviço a apenas 33 centavos por dia.